Oi, eu sou a Cláudia. Eu sou o Douglas. E nós vamos casar. Sim, vamos casar. Na verdade, eu pedi ele em casamento, mas... E ele aceitou. E aceitei. E agora? É, agora... Vamos correr atrás. E o nosso sonho é ter o nosso cantinho junto. Mas a pandemia veio e dificultou um pouquinho as coisas. Mas como dizem que o momento de poder é o agora, então nós estamos convidando vocês a escreverem a história da nossa vida juntos. Para isso, a gente está anunciando o nosso acasamento, que efetivamente só vai acontecer no ano que vem, né? Depois da pandemia, enfim, dá uma muda, uma baixada nessa toda essa situação. E aí a gente vai oficializar. Na verdade, a gente já vem numa rotina de quase que casados. A gente já está há um bom tempo juntos. E é só uma forma de estar oficializando. Sim. Mas a gente só vai realmente poder fazer o nosso Handfest no ano que vem. Quando tudo estiver acabado. Mas a gente precisa, hoje, criar esse movimento para que a gente possa ter o nosso sonho amanhã. E para isso, nós estamos abrindo mão dos tradicionais presentes que são dados aos noivos para pedir ajuda de vocês realmente, para que a gente possa conseguir dar entrada no nosso enorme... Nossa. Na verdade, o que que acontece? A gente vem, ao longo de vários meses aí, a gente vem cotando de conseguir um local para a gente estar indo morar. Acontece que, por conta da pandemia, vários fatores aconteceram, tanto da parte da economia, dos nossos serviços, enfim. E aí a gente conseguiu um financiamento parcial. Não foi um financiamento total. Esse financiamento parcial, ele consiste em, basicamente, três quartos do valor do imóvel. E a outra parte, nós precisaríamos arcar com isso. Não dá para a gente estar fazendo financiamento. Mas tudo bem, a gente até iria arcar com essa parte, né? O problema é que a entrada ficou pesada. Ficou bastante pesado. E como a Cláudia comentou, ao invés de a gente fazer uma tradicional lista com presentes ou o que for, a gente vem, por meio desse catarse, a gente vem pedir a colaboração de vocês poderem ajudar a gente dessa forma, para que a gente consiga angariar fundos o suficiente para a gente estar dando entrada no imóvel. E aí, com o tempo, com calma, a gente viu um empreendimento que vai sair daqui uns três anos, mais ou menos. E é o tempo suficiente da gente ir se organizando, juntando dinheiro, para a gente imobiliar, para a gente subir, montar a casa do zero. E para isso, nós criamos recompensas super legais para vocês. Então, não é só vocês ajudarem a escrever a nossa vida juntos, mas também vocês colaborando, a gente retribui da forma que nós podemos, né? Somos duas pessoas autônomas, eu trabalho com artesanato, o Douglas com massoterapia e personal trainer, então criamos recompensas para vocês nesse sentido. Então, o que vocês puderem colaborar com a gente, a gente tem algumas recompensas super legais para vocês no Catarse, que a gente está lançando para o nosso casamento. Sim, essas recompensas, falando um pouquinho, o que eu posso oferecer da minha parte? Eu sou profissional da área de saúde, sou massoterapeuta há quase 20 anos, eu trabalho há muito tempo na área da saúde e sou professor de educação física também. Então, dentro das recompensas, a gente vai deixar tudo estipulado, bem especificado os valores. Então, são recompensas bem interessantes, né? Desde sessão de massagem, assessoria de treino, pacote com massagens, enfim, está tudo isso descrito e aí a gente vai estar passando nas redes sociais, né? E você, Cláudia, o que você chegou a preparar? Ah, tem várias coisas, como leituras de tarot, peças personalizadas, curso, que eu vou estar colocando tudo lá no Catarse. Então, quem quiser colaborar com a gente e puder, né? Está escrevendo essa nossa história juntos. A gente, sem dúvida, agradece muito a colaboração e o carinho de cada um de vocês para fazer com que essa nossa história aconteça. Verdade. Está certo? Enfim, é isso aqui, nós dando uma palavra do que a gente pretende fazer, de como está, né? Quais são os nossos planos e aí a gente conta com a colaboração de vocês, que são amigos, tanto meu, da Cláudia, familiares. A Cláudia, que tem bastante seguidores, admiradores do trabalho dela, que é um trabalho fantástico, fenomenal. Se vocês puderem colaborar, vai ser muito bacana a gente conseguir realizar esse sonho. E aí a gente vai, além desse sonho, a gente vai ter um espaço específico. A Cláudia vai conseguir fazer lives muito mais bem ambientadas, ou seja, num canto específico. Vai ser muito legal. Enfim, eu conto, nós contamos com o suporte e a colaboração de vocês, familiares e amigos, né? Eu sei que é uma situação chata a gente vir aqui e ficar pedindo, mas enfim, são tempos de... E na verdade, em vez de a gente pedir presente, a gente só substituiu. Ao invés de dar um presente pra gente de casamento, você ajuda a gente nesse... Até o nosso sonho, né? Exatamente. Nosso superapê. 35 metros quadrados. É pequeno, é simples, mas é muito bem localizado. Está num lugar bacana, né? Enfim. E esperamos que, assim que conseguirmos, a gente montar aí uma comemoração, um churrasco, pra gente comemorar juntos aí essa vitória. E se a gente conseguir bater a meta do catarse, vai todo mundo estar convidado pro churrasco. Isso aí. Beijo, pessoal. A gente conta com a ajuda de vocês. Tchau. 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 Obrigado.